E oi, bom dia galera Hoje estou aqui tentando descompactar esse terreno Mostrar um pouquinho como é que é o processo O solo vem duro, mas A gente coloca o pé aqui para dar uma sustentação Para entrar mais Está molhado, mas mesmo assim tem dificuldade de penetrar Você vê que o solo está compactado demais Eu travo aqui um pouco para aguentar o arrocho aqui O problema não é suspender E sim a ferramenta aguentar Para você ver o barro O barro pegajoso e gruda E aí tem que estar limpando toda hora Mas devagarzinho a gente vai lá E aí E aí E aí E aí O que é isso?